Olá meu irmão e minha irmã, muito bem-vindo a esse nosso canal, Padre Luciano de Almeida. Nós já postamos hoje pela manhã o Evangelho desse quarto domingo do tempo do Advento, mas eu estou postando hoje para você nesse nosso canal, esse segundo vídeo, porque eu tenho o dever de partilhar com todos, já partilhei com a minha comunidade, com a minha paróquia, nas missas que cá celebrei, mas eu tenho o dever, eu sinto no coração de partilhar contigo uma experiência espiritual que eu vivi. O domingo era o domingo de Cristo Rei, encerramento do ano litúrgico, e desde que eu me tornei pároco, eu celebro todos os anos, nesse dia, a primeira Eucaristia das crianças da minha paróquia. Foram duas grandes e bonitas celebrações, 106 crianças, uma no sábado e outra no domingo. No domingo, vários dos meus coroinhas receberam pela primeira vez Jesus, e suas famílias decidiram fazer um almoço conjunto, num sítio, e lá eu fui almoçar com essas famílias e os meus coroinhas, e ao retornar para casa, como um bom padre, eu fui fazer o meu momento de cesta. Afinal de contas, padre que se preza tem que ter um cochilinho depois do almoço, sobretudo no domingo, porque a jornada de trabalho no domingo é muito grande. E eu tive ali uma hora e 15 de descanso, porque depois tinha o sepultamento e a celebração da missa. Mas nessa uma hora e 15 de descanso, eu tive um sonho terrível. E é justamente esse sonho que eu quero partilhar contigo. Porque foi muito real, foi algo dado por Deus, e também meus irmãos e minhas irmãs, eu sofri fisicamente as consequências desse sonho. Eu tenho consciência disso. Não pensem que aquilo que eu vou relatar aqui para os senhores é desejo de promoção pessoal. Não, não é nada disso. Eu conversei com outro sacerdote, eu expus para ele aquilo que havia se passado. Ele disse, o senhor tem que partilhar isso com as pessoas. Durante aquele período de descanso, eu sonhei, e disse para os senhores e senhoras, um sonho terrível. E o sonho começou do seguinte modo, eu estava na igreja, missa da noite, solenidade de Cristo Rei, e eu estava na homilia, pregando, falando da necessidade que o senhor tem de ser o único rei da nossa vida. Falando aos meus paroquianos que o nosso coração é o trono sobre o qual o senhor Jesus quer sentar, que esse trono tem que estar dignamente preparado para o senhor, que ele tem que reinar sobre as nossas vidas para poder deixar fora de nós e da nossa história todo tipo de pecado. De repente, meus irmãos e irmãs, entrou pela porta da igreja uma mulher elegantemente vestida, uma mulher muito alta, e que começou a falar com uma voz muito forte. Eu, olhando para ela então, no microfone, eu disse, senhora, por que atrapalhas a minha pregação? E ela me olhou bem nos olhos e com um sorriso sarcástico me disse, senhora não, senhor. E eu disse, como senhor? Sim, eu sou o demônio. E eu disse, mas o que o demônio faz na casa de Deus? Aqui é a terra santa? E ele disse, sim, eu sei, mas eu vim aqui buscar os meus, aqueles que são meus. E eu disse a ele, mas aqui não tem ninguém que seja seu. Aqui todos somos batizados, somos filhos do senhor, estamos inclusive renovando o nosso desejo de que esse senhor seja o rei da nossa vida. E ele, meus irmãos e minhas irmãs, com um olhar sarcástico e uma voz de deboche, disse, ai, tá bom, tá bom. Eu sei toda essa história. Eu sei de batismo, que torna filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do céu. Eu sei de toda essa história de Jesus, rei do universo, senhor dos corações e das almas, sei de tudo isso. Mas aqui dentro, tem muita gente que não crê nisso. Tem muita gente que está aqui, padre, e dizia com deboche, tem muita gente que está aqui, que não crê em nada do que o senhor está falando. Não crê em Deus. Vem aqui por obrigação. Vem aqui para passar o tempo. Vem aqui por tradição familiar. Mas tem seu coração longe de Deus. E eu vim buscá-los. E eu disse, não, daqui você não tira uma pessoa sequer. Irmãos, o demônio veio caminhando na minha direção, como eu disse, belamente vestido, elegantemente preparado para estar ali. E na medida em que vinha caminhando pelo corredor, da igreja, o demônio ia reunindo o grupo de quatro pessoas, e as colocava no centro da igreja, no corredor central. E eram pessoas pequenas, mas não eram crianças. e depois eu tive o discernimento que eram pessoas pequenas na fé. E a medida em que ele colocava, de ambos os lados, ele retirava pessoas e formava aqueles grupos de quatro pessoas, entrava pelo corredor da igreja, vindo da escuridão da rua, e aqui eu faço um paralelo, que Deus também me deu a graça de discernir, a comunidade cristã, o templo, a casa espiritual de Deus, o lugar da luz, do lado de fora, a rua, o mundo, o lugar das trevas. Entrava pelo corredor da igreja, um demônio menor, que rodeava as pessoas, com pressa, juntava aquelas pessoas entre os seus braços, as levava para fora, e elas desapareciam na escuridão. E assim ele veio fazendo. E eu insistindo em falar, que ele saísse dali, porque ali era a casa de Deus, ali todos éramos do Senhor, mas vendo, o que estava acontecendo. de repente, meus irmãos, minhas irmãs, o demônio, se parou bem na minha frente, olhou bem nos meus olhos, mandou, a sua mão, mandou não, colocou a sua mão, no meu braço direito, olhou bem nos meus olhos, e disse, e se eu quiser, eu levo inclusive o Senhor, para o inferno. E meus irmãos, quando eu olhei para o meu braço, e vi a mão do demônio ali, não era mais a mão daquela mulher, elegantemente vestida, que estava dentro da igreja, mas era uma mão escura, parecia que por baixo da pele, havia fogo, umas unhas pretas enormes. Naquele instante, eu me virei para o Sacrário, olhei para Jesus, e disse, Senhor, eu preciso de Ti, eu não posso permitir, que Ele leve mais pessoas, da sua casa. E olhando para o demônio, eu disse a Ele, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo o joelho se dobra, no céu, na terra e no inferno, eu te digo, vá embora daqui. Naquele instante, meus irmãos, o demônio começou a se transformar em pó, e Ele encheu a minha mão direita, com o seu pó. Eu mostrava aquele pó, para as pessoas, nenhuma partícula, nem nada, daquele pó, daquela cinza, caía das minhas mãos. e eu mostrava aquilo, para as pessoas, e dizia, vejam, onde Jesus reina, nem mesmo o demônio, é capaz de sobreviver. E meus irmãos, eu simplesmente lancei, aquela cinza, sobre o povo. Mas, aquelas cinzas, que antes eram o corpo do demônio, não chegaram a cair, sobre o povo. E por quê? Porque um vento, tão impetuoso, invadiu a igreja, naquele momento, que levou, toda aquela cinza, para fora. Nenhum grão, daquela cinza, caiu sobre o povo. E eu, naquele instante, então, acordei. E por que eu estou, partilhando isso contigo? Isso foi no domingo, e na sexta-feira, o braço, onde o demônio, colocou a sua mão, adoeceu. Vocês sabem, comuniquei pelo canal, eu tive que fazer, uma cirurgia, eu tenho um corte, de 17 centímetros, aqui no cotovelo, uma bactéria, uma super bactéria, simplesmente, entrou na minha pele, chegou até as bursas, do cotovelo, e eu tive uma infecção, gigantesca. Eu tomei, cinco tipos de antibiótico, para combater, essa infecção. E, eu hoje, estou testemunhando, isso aqui, para os senhores e senhoras, porque nós estamos, aí, às vésperas, de celebrar o Natal. O mesmo Cristo, que nós celebraremos, agora, criança, nascido do ventre de Maria, é o Cristo Rei, que precisa sentar-se, sobre o trono, do nosso coração. É o Cristo, que precisa reinar, na nossa vida. Porque, se nós, irmãos e irmãs, até agora, vivemos, como pessoas, pequenas, de baixa estatura, na fé, como aquelas, que eu via, sendo tragadas, pelo demônio, se até hoje, nós vivemos, numa fé de superfície, uma fé rasa, uma fé medíocre, nós precisamos, nos dar conta, que nós podemos, ser levados, para o inferno. Há muita gente, que não gosta, de ouvir essa palavra, porque diz, que o inferno, não existe. Existe sim, está na Sagrada Escritura, Jesus falou dele, em muitos momentos, da história, o Senhor, reafirmou, a sua existência, a Virgem de Fátima, ao aparecer, aos pastorinhos, em Fátima, em 1917, mostrou, às crianças, o inferno, Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, viu o inferno, o inferno é real, e se nós, não tomarmos, consciência disso, nós perderemos, a graça do céu, e seremos, coordenados, ao fogo do inferno. Outras, tantas experiências, espirituais, eu tenho tido, mas eu queria, partilhar, essa experiência contigo, porque, você não pode, celebrar o Natal, desse ano, de qualquer modo, nós, enquanto nação brasileira, estamos vivendo, um tempo, tão difícil, o mal, tem tomado, conta do nosso país, e esse mal, pode tragar, todos nós, pode nos levar, de vez, para longe de Deus, pode nos impedir, de receber o céu. Ele disse, se eu quiser, padre, eu levo, inclusive, o Senhor, nenhum de nós, está livre do inferno, por isso, a nossa vida, tem que ser, uma vida de oração, uma vida de sacrifício, uma vida de sacramentos, uma vida de estudo, da palavra, para que nós, possamos estar de pé, quando as tentações, chegarem, e permanecermos, firmes, pela graça do Senhor, diante de todas as ciladas, do demônio, não pensem, novamente eu digo, que eu estou partilhando, isso com os senhores, para a promoção pessoal, não, muito pelo contrário, digo, novamente, conversei com o sacerdote, mostrei a ele, os sinais, e ele disse, padre, partilhe com as pessoas, porque muita gente, se perde, por não haver, quem fala, então, esse é o meu relato, eu gostaria, que nesse domingo, faltando uma semana, para celebrarmos, o Natal do Senhor, você se desse conta, de que sem Jesus, a sua vida, não é nada, sem o Senhor, não há salvação, e Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção.